Música Bom galera, tamo aqui no rolê aqui atrás das minas Nesse lugarzinho aqui de cambeca eu já vi uma vez no passado, tá ligado? E vamos ver se a gente encontra alguma mina por aqui Tipo, mano, aqui um pessoal caminha, tem umas academias por perto, faculdade Sempre tem umas menininhas, tá ligado? Tem uma ali do outro lado da rua Mas vamos ver se nós não arrumamos uma coisa melhor Vamos ver se nós não arrumamos outra por aqui, né? Mais perto Tem umas mina aqui, mãe Com a família e tal Não vira mexer, né? Cambecite, cambecite É, aqui tem umas minas, fi, tem umas minas bonitas também, mano Sério, louco É, o jeito é ir naquela ali que nós viu do outro lado da rua, mano Tamo aqui pra isso Não é, brabo Só vamos, quero só ver O problema, galera, é chegar nas minas, eu tenho mó vergonha, mano, sério O povo fala, ah, o Mike, isso aqui é desinteressado Mano, é que vocês nunca chegou nas minas, pra vocês verem do jeito que é Falar pra vocês, mas dá uma vergonha, uma vergonha Cadê aquela mina? Onde que ela tá? Mas falta sumir também Sumir e ferrou Só ver Aí, aqui, aqui mesmo Vamos chegar nela aqui Oi, moço Oi, tudo bom? Prazer, Mike Deixa eu te falar, como que você chama? Maria Maria Ô, Maria, eu mudei pra Cambé agora E eu não conheço nada aqui, sabe? Eu queria ver contigo, sei lá, se você não tava afim de De dar uma volta comigo aqui pra me mostrar aqui O que é que tem pra gente conhecer aqui Não, não vai rolar Você é solteira, Maria? Sou solteira Então, mas a gente não pode, será, se conhecer melhor? Não Passa seu telefone pra mim? Não Só seu telefone, seu WhatsApp? Não, não vou passar, eu não conheço você Não, mas se conhece melhor depois, pô Mas chega e se conhece Não, não dá Ô, Maria, ô Que isso, passa o telefone pra nós aí Não, não, não é verdade Você tem algum problema comigo? Alguma coisa errada comigo? Não, nada Eu só não quero, só isso Pô, mas passa só seu telefone Não, não Não, não é verdade? Não, não é verdade? Mais uma vez? Derrotado o D2D F2D no negócio é difícil, hein? O negócio é o seguinte, ó Ele é bonito Cabetão Vamos ver Vamos ver o que que é lá Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos atrás da MT? O que vocês acham? Eu vou atrás da MT Acelera Acelera, urgente Acelera, filho Pega a MT, Mike Que a interesseira foi encontrada Certeza Tem cara de interesseira Tem cara Tem cara Só o jeito de andar Já meio que tipo Que parece a interesseira, sabe? Meu Deus do céu Pegar ali, ó A MT vai, vai Entra desse caminhão Ai, meu Deus O caminhão pegar eu aqui e morri Pegar aqui, ó Outra aqui Que eu vou pegar a moto Tá ali, ó A Fernandinha tá no jeito Esperando Vamos que vamos E bom, galera O negócio é o seguinte Tô no rolê aqui Tô atrás Pra ver aqui Se ela voltou pra trás Sei lá Não tô encontrando Passei por ali Não achei também Vamos continuar rodando Esse aqui Até não achar Essa mina daqui Em Cambé Ela tava descendo Mas ela sumiu Cadê a interesseira, Mike? Acha a interesseira, Mike? Em busca da interesseira, filho Menino Moleque do céu Não acha, mano A bendita, velho Não acha Não era pra esse lado aqui, né? Cadê essa mina, tio? Dole Meu Deus do céu, mano Onde tá aqui, doido? Tô no Cambé Meio difícil achar, hein? Eita Calma, né, tio Aqui ela não vai tá Tá muito longe Vamos procurando Vamos procurando Vamos procurando Essa aqui não é Parece Até que parece, né? Por causa da roupa Mas É Mas não é não A gente não entrou Entrou dentro da sua padaria Não entrou Mano, tá difícil achar, hein, tio O tesão O bagulho rouba a cena Fica todo mundo olhando Tá ligado? GMT o bagulho é louco, né? Não é aqui também, não Tem mais gente caminhando aqui, ó Vocês podem ver que tem bastante gente caminhando Tipo Aqui é um lugar que caminha bastante, gente Tá meio difícil encontrar alguma mina aqui, hein, mano? Encontrei uma Já sumiu E eu tô atrás aqui Vamos procurando, ladrão Fui bem aqui, né, mais ou menos Que eu encontrei ela Onde será que tá essa mina? Chimarin Tá difícil encontrar Interesseira, hein? Pega a interesseira, Mike Encontre-a Agora Capture-a Mano Deixa eu ver Na frente ali tem uns caras ali Andando Mas não é a mina Não é a mina ali Qual que é a birra desse caminhão também? Não desceu ali? Não desceu nada, tio Não desceu nada Ih, achei Achei Agora eu achei Oi, moça Tudo bom? Oi Prazer Eu chamo o Fernando Eu mudei pra cá agora E eu, meu Eu não conheço ninguém aqui, sabe? Eu tô procurando alguém pra, sei lá Dar uma volta e ir no cinema Não sei se Você é solteira? Sou Como que você chama mesmo? Maria Maria Ah, Maria Nome bonito, hein? Bonita igual você, por sinal Obrigada Sei lá Você é solteira, né? Aham Então Sei lá Eu tô aqui dando uma volta aqui de moto Aqui, tô de boa hoje, sabe? E se de repente você estiver de bobeira também Se eu tiver afim de dar uma volta comigo O que você acha? Ah, eu tô tranquilo Se você quiser ir agora Sério? Sério Você topa mesmo? Topo Sério? Quantos anos você tem? Só pra eu saber Tenho 22 22? Ah, já é maior de idade, então Pô, se você aceita dar uma volta comigo Eu não vou nem achar ruim Te dar o capacete Ah, eu topo? Vamos mesmo? Vamos A gente se conhece melhor no meio do caminho aí, né? Pode ser É, melhor, né? Nossa, vai ser bonita, hein? Obrigada Caramba, hein? Maria do céu Que Maria, hein? Vamos lá Você tem medo de andar de moto assim? Um pouco Sério? É Mas você gosta? Eu gosto Gosta? Gosta de moto? Gosto Gosta? Então você tá no lugar certo, hein? Tá no lugar certo hoje, hein? Pessoa certa Tudo certo aí? Sim Ó, aí Segura, hein? Que essa moto aqui, ela é bem fortinha, sabe? E aí? Você caminha direto por aqui mesmo? Todo dia Sério? Diretão? Ai O que foi, Maria? Oi? Tá de boa aí? Meu Deus Essa moto é nova Hã? Ô, Maria Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Maria Você me conheceu aí Tem quantos minutos, Maria? Que nós conhecemos? Agora Agora Então Você é corajosa, hein, Maria? Por quê? Sei lá Tipo, eu cheguei ali e você Trocou ideia numa boa Você já montou na moto comigo Tipo assim, eu não precisei nem falar muito, sabe? É, você foi legal também Eu fui legal? Foi Minha simpatia te ganhou? Foi A simpatia ou a moto, Maria? Foi A simpatia A simpatia Disfarçada de MT A simpatia disfarçada de moto laranja Ou a simpatia mesmo? Não, simpatia mesmo Sério mesmo? É, você é bem legal Caramba, hein, Maria? E tem algum cinema aqui em Canberra? Porque eu não conheço nada aqui Eu mudei pra cá agora Não, foi lá em Londrina Sai lá em Londrina? Sim, foi lá em Londrina Então tem que voltar, então? Tem que voltar Ah, entendi Então, Maria, que o negócio é o seguinte É... Fazia tempo que você estava caminhando ali naquela avenida? Tenho, tenho, tenho É? 20 minutos E tipo, não passou ninguém conversando com você, tipo igual eu? Não Sério? Sério Você tem certeza disso? Tenho Então, sabe o que eu acho estranho? Ah Porque... Eu peguei, ó Eu estava dando uma volta ali agora há pouco na avenida, sabe, Maria? Só que eu estava andando com outra moto E isso não me é estranho Eu acho que eu conversei com você Você não lembra do carinha da motinha preta? Moto preta Da motinha preta, uma motinha velha Não Você não lembra da motinha preta? Não Você já veio aqui nesse hospital aqui antes? É um hospital abandonado? Não, eu nem sei onde eu estou E você tem medo de lugar assim? Eu tenho Sério? Claro Então, você está... O que você acha de entrar aqui dentro aqui? Fazer um negócio bem louco, hein? Não, como assim? Pô, Maria, você vai regar agora? Não, eu disse que eu não Você topou subir na moto comigo? Que você vai regar agora um negocinho desse? Não, é sério Eu quero descer Júlio Pô, Maria Júlio Você está com medo? Lugarzinho tranquilo, ó Não, eu tenho medo Eu só quero sair daqui Você tem medo? Não 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 faz isso Então, e você não lembra do carinha da motinha preta? Não, não lembro Não lembra? Ai Olha para trás, você está vendo um vulto? Eu estou com medo Você quer descer? Eu quero Você quer ficar aqui mesmo, então? Não, deixa lá fora Lá fora? Não, lá fora não, né? Olha lá, parece que tem alguém ali, né? O que você acha? Esse lugar é assombrado, não é não? Você está me assustando Hã? Você está me assustando Você está te assustando, Maria? Olha, olha, Maria Olha, Maria O negócio é o seguinte Ficou com medo do hospital, Maria? Então desce, Maria Sabe por quê? Porque o negócio é o seguinte Eu que estava andando naquela motinha ali agora há pouco E eu cheguei ali Você, tipo Você mó desfez da minha moto Você não lembra, né? Você é muito louco, cara Você não quer mais na garupa? Já ficou em choque? Não Está em choque, né? Não quero sair daqui Só isso Então, beleza Interesseiro é assim mesmo E, ó Esqueceu da moto, né? Já teve amnésia, né? Interesseira Interesseira, Maria Mulher que nem você O mundo tem vergonha, sabia? O mundo quer a mulher Que levanta cedo E corre atrás dela Não dos outros, né, galera? Deixa ela sair Deixa ela voltar a pé E ir embora Está perto de casa mesmo Eu acredito Pediu, pelo amor de Deus Para descer da moto Tá ligado? Ali no hospital O negócio é muito assombrado, tio E fica aí, tio Eu estou de boa Eu não vou buscar ninguém É só para pegar e ficar ligeira Pegou e Não sei se ela Qual foi a reação dela ali Ficou em choque, ladrão Ficou em choque Não aguentou não Pediu para descer Da MT Bom, vamos fazer o seguinte Então vamos voltar lá para casa E vamos terminar esse vídeo Lá em casa E bom, acabei de chegar aqui em casa Mano, que frio Eu acho que aquela interesseira Deve ter voltado para casa dela Porque como o hospital abandonado Não é tão longe daquele lugar Eu acho que seja por isso Que ela até falou Deixa eu descer Peguei e deixei ela lá mesmo Já que ela quer descer Que desça Interesseira não fica na garupa da minha moto Então minha amiga Volta na bota Volta na bota Porque interesseira é assim mesmo Tem que ser feito Eu vou fazer o que? Vocês viram que eu cheguei Para trocar ideia com ela Numa boa de tudezinha E a menina Tipo, ela tem que insistir Em esnobar Eu não entendo Por que tratar alguém tão mal Só por causa da moto É um negócio meio estranho Sabe? Mas enfim Por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like monstro Que me ajuda muito Bom, foi indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui